Olá, pessoal! Hoje a gente vai mostrar para vocês como que nós reaproveitamos folhas que foram em traças de um lado só e não vão ser aproveitadas de outra maneira. Então, por exemplo, essa folha aqui a gente perdeu por algum motivo e o verso dela está em branco. Então, nós vamos reciclar, a gente chama de recicladinho esse formato, utilizando essas folhas usadas só de um lado. Então, o que a gente vai ter nesse arquivo é uma disposição que coloca as páginas pares do lado direito e as páginas ímpares do lado esquerdo. Se a gente virar aqui, ó, aqui está o texto que a gente não vai aproveitar, que deu problema na impressão, então a gente vai usar esse outro lado. Vocês podem ver que as primeiras folhas que eu tenho na pilha são as que contêm as últimas páginas. Eu preparei aqui um outro material, um outro zine igual a esse, um outro recicladinho, para a gente ver como é que monta. Então, aqui eu já tenho algumas folhas dobradas, né? Lembra que eu comecei lá do final para o começo. Aqui eu tenho as páginas 3 e 4, a ímpar do lado esquerdo e a par do lado direito. Eu vou virar ela, o lado que eu não vou utilizar, tá? E dobrar dessa maneira. A gente tem que dobrar folha por folha, não tem como dobrar várias de uma vez só. Então, a gente ficou com o lado aberto desse lado aqui, aqui para a esquerda, e o lado fechado aqui para a direita, né? A dobra ficou aqui do lado direito. Eu tenho a página 3 aqui e a página 4 aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem mais uma vez. Então, aqui está a parte que a gente não vai aproveitar. A gente teve que usar aqui uma folha em branco para completar, mas ela está um pouco amassada. Mas não vai atrapalhar o resultado. Então, aqui é 1, 2. Eu vou virar, deixando a parte do texto que eu vou utilizar agora para fora. E o texto que deu errado para dentro. Então, aqui eu tenho 1, 2. Eu vou colocar aqui na pilha. Eu já fiz isso com todas as outras folhas. Então, eu vou dar uma ajeitadinha ná-las. E a capa também é de papel reaproveitado. Então, aqui era um teste que a gente fez. E aqui está a capa que eu quero. Veja que a capa vai ficar em uma distribuição semelhante à que a gente já faz. Com a capa do lado direito e o verso do livro, do zinho, o verso da capa do lado esquerdo. Esse que continua a mesma coisa. Eu vou virar. Dobrar. Da mesma forma como eu estava dobrando as páginas. Mas vejam que quando eu dobrei as páginas, a parte aberta, né? Ficou para o lado esquerdo. Essas aqui do conteúdo. Ficou para o lado esquerdo. A capa não. A capa fica para o lado direito. E a dobra do lado esquerdo. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui. Colocar aqui no meio. Ajeitar da melhor maneira possível. Aí, ó. Como é que fica. Aqui por dentro. Esse é o formato que a gente não consegue refilar aqui do lado, né? Porque se refilar, vai abrir e vai estragar, né? Esse trabalho que a gente teve. Então, agora eu vou colocar aqui no grampeador. Aí, prestando atenção nessa distância aqui, para não invadir o texto, mas a gente tem que ter uma margem boa. E grampeia. Aí, como é que vai ficar o resultado? Então, você tem aqui a capa, primeira página, segunda página, terceira. E o texto que a gente não vai usar, que é do reaproveitamento, ele fica aqui no meio. Então, a gente vai ter esse formato aqui em todas as páginas. Encontrar um papel para reutilizar é muito fácil, na verdade. Provavelmente, você tem em casa algum artigo da universidade que você já leu, não vai mais usar. Ou então, trabalha em algum lugar que jogue muito papel fora. Você pode pegar diferentes documentos. Se você não quer que a pessoa abra e leia o que tem dentro, você pode misturar diferentes documentos para não ficar em sequência. Enfim, aí você procura pegar esses papéis em secretarias ou com seus amigos. Juntar esses papéis para fazer esse reaproveitamento. Fica muito legal. Eu acho que é um formato que fica bonitinho de você olhar. E eu acho importante que a gente não jogue papel fora. Então, tem muitas coisas que dá para fazer com o papel que foi usado de um lado. Tipo, um bloquinho, alguma coisa assim. Mas também dá para imprimir e fazer um zine bonitinho como esse. Sim.